Eventos Sinais Capítulo 1 A Última Crise da Terra Ampla apreensão pelo futuro O tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Governadores estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda, As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Tempos turbulentos que ocorrerão em breve O tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. O tempo de angústia, angústia qual nunca houve, desde que houve nação, está precisamente sobre nós e somos semelhantes às virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus ponha debaixo de nós os seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. O mundo está se tornando cada vez mais iníquo. Em breve, surgirá grande perturbação entre as nações. Perturbação que não cessará até que Jesus venha. Estamos mesmo no limiar do tempo de angústia e acha-se diante de nós perplexidades com o que dificilmente sonhamos. Estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros. Fogo, inundações e terremotos, com guerras e derramamento de sangue. Há perante nós tempos tempestuosos, mas não pronunciemos uma só palavra de incredulidade ou desânimo. Deus tem sempre advertido de juízos vindouros. Deus tem sempre dado aos homens a advertência dos juízos por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para seu tempo e agiram segundo sua fé, em obediência aos seus mandamentos, e escaparam aos juízos, que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. A Noé veio a palavra. Entra tu e toda tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim. Noé obedeceu e foi salvo. A Ló foi enviada a mensagem. Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Ló colocou-se sob a guarda dos mensageiros celestes e foi salvo. Assim, os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal da próxima ruína e fugiram da cidade, escaparam à destruição. Agora, estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição impendente sobre o mundo. Os que ouvirem as advertências serão salvos. Deus nos disse o que podemos esperar em nosso tempo. Antes de sua crucifixão, o Salvador explicou a seus discípulos que Ele deveria ser morto e do túmulo ressuscitar. Anjos estavam presentes para gravar-lhes suas palavras na mente e no coração. Mas os discípulos aguardavam o livramento temporal do julgo romano e não podiam tolerar a ideia de que aquele em quem se centralizavam todas as suas esperanças devesse sofrer uma morte ignominiosa. As palavras de que necessitavam lembrar-se fugiram-lhes do Espírito e, ao chegar o tempo da prova, esta os encontrou desprevenidos. A morte de Cristo destruiu-lhes tão completamente as esperanças como se Ele não os houvesse advertido previamente. Assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvesse sido reveladas. As profecias referentes aos últimos dias requerem nossa atenção. Vi, então, o terceiro anjo. Disse meu anjo acompanhante, Terrível é a sua obra. Tremenda sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente, a atenção toda. Há vemos de comparecer diante de magistrados para responder por nossa lealdade para com a lei de Deus, para dar a conhecer as razões de nossa fé. E os jovens devem compreender estas coisas. Devem saber o que advira acontecer antes do encerramento da história terrestre. Estas coisas dizem respeito a nosso bem-estar eterno e cumpre a professores e alunos dar-lhes mais atenção. Devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo. Os que se colocam sob a direção de Deus, para ser por Ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Precisamos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as atuações da providência nos grandes movimentos reformatórios e compreender a progressão dos acontecimentos na arregimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. Estudar especialmente os livros de Daniel e do Apocalipse. Há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca dantes na história de nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. Leiamos e estudemos o capítulo 12 de Daniel. Ele é uma advertência que todos nós precisamos compreender antes do tempo de angústia. O último dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdades cuja compreensão nos é necessária. As predições do livro do Apocalipse, que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. Esta profecia deve agora ser estudada com diligência pelo povo de Deus e compreendida claramente. Ela não encobre a verdade. Nos previne com clareza, contando-nos o que haverá no futuro. As solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no Espírito do povo de Deus. O assunto deve ser mantido perante o povo. Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. É dever, tanto do vigia como do leigo, dar à trombeta sonido certo. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Deus estabeleceu, porém, um dia para o término da história deste mundo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A profecia se cumpre rapidamente, mas muito mais deve ser dito acerca destes assuntos tremendamente importantes. Perto está o dia em que será decidido para sempre o destino de toda a alma. Deve-se fazer um grande esforço para manter este assunto perante o povo. O solene fato de que o dia do Senhor virá repentinamente e inesperadamente deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também diante de nossas próprias igrejas. A terrível advertência da profecia é dirigida a toda a alma. Ninguém julgue estar isento do perigo de ser apanhado de surpresa. Não permitais que a interpretação profética de pessoa alguma arrebate a convicção do conhecimento de ocorrências que revelam que este grande acontecimento está bem próximo. Mantendo os eventos futuros na perspectiva correta. Não somos agora capazes de descrever acuradamente as cenas a serem representadas em nosso mundo no futuro. Isto, porém, sabemos que este é um tempo em que precisamos velar em oração, pois o grande dia do Senhor está às portas. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo que se refere a este assunto é compreendido. Nem compreendido será até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Muitos desviarão o olhar dos deveres atuais, do conforto e das bênçãos no presente, e tomarão emprestado aflições com respeito à crise futura. Isto causará um tempo de angústia antecipado, e não receberemos graça para tais aflições antecipadas. Há um tempo de angústia a sobreviver ao povo de Deus, mas não devemos manter isto constantemente diante dele, e incitá-lo para ter um tempo de angústia antecipado. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus, mas isto não é a verdade presente a ser levada às igrejas.